E aí galera Beleza, aqui é o Dantes, estou aqui trazendo mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, eu vou mostrar pra vocês como fazer o combo com o Scorpion De 43% de dano e um outro combo que tem que eu até fiz Que tá num vídeo que eu postei recentemente Um que ele é mais item, ele é mais golpes que você dá né Mas ele tira menos vida do adversário, beleza? Então vamos lá, eu vou colocar aqui no modo treinamento Treinamento e vou escolher aqui o Scorpion E a variação de personagens que eu escolho é essa aqui, Infernal Beleza? E o próximo adversário eu coloco o Sub-Zero mesmo O Sub-Zero tá de boa E o cenário eu vou colocar essa aqui que é a sala de treinamento Então vamos lá né galera, espero que você goste aí desse tipo de vídeo É a primeira vez que eu tô fazendo E eu não sei se vai dar certo né Então se você gostar desse tipo de vídeo Você deixa aí nos comentários, beleza? E caso você seja novo também aí se inscreva aí no canal, beleza? Pronto, ele é aqui, primeiramente, a primeira parte que você faz é Eu vou falar aqui os comandos do Playstation 3 né Que são mais conhecidos né Então a galera que tem Xbox, eu acho que já vai conseguir mais ou menos se ligar né Então é o seguinte, aqui de cara, primeiro você aperta triângulo Depois quadrado E bola Aí você vai fazer esse combo aqui ó Beleza? E atira 10% né De dano Ou você, em seguida você vai apertar Eu vou fazer o seguinte Não, eu vou lá Eu vou fazer logo o combo aqui ó Primeiro é esses três comandos que você aperta Triângulo Quadrado E bola E depois desse de bola Você recura esse, esse ataque aqui que é o Teletransporte né Que chama, sei lá Que esse ataque é É, pra baixo, pra trás e x Então você vai fazer isso aqui ó Opa, peraí Beleza? Depois disso Depois disso Depois que você tiver essa ataque aqui Você vai fazer o que? Você vai apertar triângulo e quadrado Fazer só isso aqui ó Isso e depois pra baixo e pra trás e apertar bola né Aí vai desse ataque aqui ó Beleza? Beleza? Então é o seguinte Aquele golpe que é pra baixo e pra trás e apertar x Então é aqui ó Então é aqui ó Candei Peraí Ah não, aqui Igual pra especiais Pra baixo e pra trás aqui ó Teletransporte E aperta x Depois 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 você vai apertar triângulo e quadrado novamente Que é essa aqui Que é essa aqui E depois Depois você vai dar pra baixo e bola Que é Que é Deixa eu ver Deixa eu ver Acho Não é baixo e pra trás e bola no caso né Aí esse ataque aqui ó Beleza? Pronto Então é o seguinte Essa primeira parte eu vou realizar aqui agora Tá lá em cima os comandos ó Como vocês estão vendo Opa, peraí Errei Não é baixo 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 Pronto Essa é a primeira parte né Então Depois que você fizer isso Aí você pode soltar o 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 de fazer, se você for treinando você consegue fazer fácil fácil, é só você ficar treinando aqui, pronto, agora se você não quiser usar o raio-x, tem uma continuação com esse combo que você pode fazer, é você fazer isso aí que eu acabei de fazer, só que depois de você soltar esse ataque, desse demônio que agarra ele por baixo, você vai chegar junto dele e fazer isso, vai apertar triângulo e quadrado e vai soltar o gancho dele, que é esse aqui, acho que é gancho que chama, deixa eu dar só uma olhada aqui, ombos, aí no caso é triângulo e quadrado, só que eu não vou poder selecionar novamente, porque já está lá, aí você vai usar esse ataque aqui, não é lança, é trás frente, beleza, aí depois que eu fizer isso, aí você vai repetir o combo que está lá em cima novamente, que eu já fiz, que é triângulo, quadrado e bola, então vamos lá pronto, então essa é a primeira, essa é a parte do combo, então quando você fizer isso, e puxar ele, aí você vai fazer o que? triângulo, quadrado e bola, e quando você puder ser aqui ó, aí você já vai dar ele assim como eu estou fazendo, você vai apertar baixo, trás e vai apertar X e R2 ao mesmo tempo, aí ele vai fazer isso, depois que eu fizer isso aqui, você corre para perto dele e aí aperta a agarrada, que no caso é L1, ou então você pode apertar é quadrado e X ao mesmo tempo que ele também agarra, ele vai agarrar aqui ó, não é isso? Então vamos fazer lá o combo agora, né? Vai lá! Tá, então esse é o combo que eu, que é que os corpos galera! É, que eu, que eu, que eu, que eu, que eu tava tentando ensinar pra vocês, não é muito difíceis, não é muito difícil, mas é isso? se você tiver gostado aí tiver te ajudado em alguma coisa esse vídeo deixa aí o like e compartilha aí com a galera pra poder dar uma força aí pro canal se você gostou desse tipo de vídeo você também comenta se você puder comentar, é claro e de repente aí eu vou ver se eu faço outros vídeos desse tipo eu não sei jogar muito bem Mortal Kombat eu peguei ele agora recentemente então conforme eu tô aprendendo a fazer aqui eu vou gravando mais vídeos mostrando pra vocês então só é isso mesmo galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais aí valeu fui